A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, Playboy, perdeu. Passe essa porra dessa máquina de fotografia, cara. Pega essa porra aí. A senhora foi o senhor que atropelou. Eu não fiz nada, rapaz. Não tem nada a ver com isso. Eu vou precisar o depoimento do senhor. Se eu me acompanha, por favor. Na delegacia a gente vê isso. Por favor, se eu me acompanha. Pera aí. Não coloca a minha luz. Vítima de quem? Vítima de assalto, pô. De quem? Do atropelado. Sou um fotógrafo importante. Foi um trabalho sério e fui assaltado por dois delinquentes. A gente tá aqui tentando resolver o caso de lesão corporal por atropelamento. Por que você acha que a caminhonete quis proteger você? Solidariedade humana. Já ouviram falar nisso? Não bota esse malandro mesmo, menino. Isso é coisa da puta. Não bota. Tem achar que bandido é gente. Tem mais que morrer. Bateu com a cabeça. Fui tudo ensinantado. O Henrique falou que era pra proteger a gente. Mas eu não queria que tivesse matado ninguém. Podia ser você, Henrique. Podia ser nossa filha. Podia ser qualquer um. Eu sei que eu sou negado. Não é possível tratar do Perónio. Suspeito corresponde à descrição do co-autor de tentativa de roubo na rua do Iachuelo. Tem que torcer pro cara morrer. Pra ele não contar uma história diferente da tua. Diz pra mim que não foi você. Olha pra mim! Não é esse garoto, não. Olha pra ele, que nem homem. E diga assim, aí perdeu como você fez na hora. O atropelado te assaltou. Era bandido mesmo, né? É, agora cidadão comum também quer poder matar bandido. Pode não, cara. É privilégio nosso.